Fala aí pessoal, aqui é o DJ Volta, nosso canal DJ Aventureza. Estamos aqui na casa da minha irmã e no bairro Mastaguaçu. E é claro, eu vou entrar na piscina e você está convidado para entrar com a gente na piscina. Eu também. Ah, o Dudu também. Olha galera, a camisa do meu pai é de Barretos. Tem um vídeo no canal dele no ar. Gente, pode eu falar uma coisa para vocês? Fala. Gente, vá lá no nosso canal Dudu e Maria que tem um vídeo novo que a gente postou. Vamos? Fala. Pula pai. My Green Street. Você não vai tomar ducha não, mas segura. Vamos lá tomar ducha. Ae Dudu, ae galera, cadê a turma do Dudu? Vamos tomar ducha para entrar na água. Depois eu filmo o seu lá. DJ, DJ Aventureza. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Um, dois, três. Um, dois, três. Uhul! A água está fria para o caramba, galera. Tá frio, pai? É, galera, eu tô gravando aqui, eu tô com aosmatação, ó. O que que eu vou fazer pra vocês? Eu vou plantar bananeira, ó. Não, eu vou dar um mortal, ó, de dentro da água. Olha, galera, bananeira. Ah, esse, esse é o Dudu. Esse é o Dudu, olha lá a galerinha aqui. Ô, pai, vamos fazer um desafio? Qual que é o desafio? Pra ver se eu consigo chegar aqui, até lá sem respirar. Daí, até lá? É, será que eu consigo? Vai, vamos lá, vamos tentar. Vai lá. Só no fundo mesmo. É isso aí, pessoal, domingão. Um, dois, três. Aê, ganha praus, ó, praus, ó. Aê, conseguiu. Ó, deixa o like, hein? Você consegue fazer aqui que eu te grava? Consigo, vai gravar porque a galera quer ver o DJ. Vai, eu vou tentando te acompanhar. Pera, isso tá só. Pera, pera. Dá pra tirar? Vai. Vai. Dá pra se apontar, hein? Uhum. Um, dois, três. Um, dois, três. Aê. Aê. Então vamos, vamos para mais vídeos. Galera, olha o nado que o DJ Aventureiro vai fazer. DJ Valgaçuk Quatro. Esse é o nado Klau. Vai. Klau. Nado Klau. E aí? Aê, vamos ver se eu consigo fazer o nado Klau, galera. Então vai. Parado o nado Klau. Depois vamos fazer uma corrida. Então, a nado é aproximação que fala. Vai lá. Vai, qual? Vai, então. Nada de aproximação. Toda nada ação que você fazer, eu vou ter que tentar te imitar, hein? Tá bom. Esse é de aproximação. Vai lá. Vai. Galera, para quem não sabe, o DJ Valga já foi salvar vidas. Por isso ele sabe vários nados. Nossa, esse aí eu não sei fazer, não. Esse aí, galera, eu não sei fazer, hein, velho. Nado de aproximação. Tem que olhar para a vítima aí para não perder a vista. Vai, então. Vai ser assim, ó. É, olhando para frente. Nada do braçado, mas olhando para frente, vai. Vamos ver se o Guilho consegue. Vai lá. O que é que o Guilho está conseguindo aí? Consegui? Conseguiu. Parabéns. Olha a prausa aí. Qual que é melhor para nadar? Para fazer corrida. Mais tempo. Mais rápido. E aí, pai? Nada do Cláudio. Cláudio é melhor. Mais rápido. E como nada no fundo? No fundo? É. Filma, filma aí. Vou te nadar. Vou filmar no fundo agora, galera. É isso. Deixa eu ver. Tem quatro minutos, tá bom? Galera, eu vou nadar com o meu nome? Nado debaixo d'água. Nado... Tipo a pinéia. Tipo a pinéia? É, fazer a pinéia. Vai. Ficar sem respirar. Porque eu fui só que eu não estava gravando aí eu fiquei sem ar. Vai. Aí. Aê. Tá. Tá. Quer filmar mergulhando? Sim. Eu estou lá filmando mergulhando, galera. Alô, 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 alô. Lolinha. Lolinha. Lolinha do medo. Ai. Que? 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 Pode falar, gente. Pode falar daqui. Daqui. Tá lá. Uhum. Galera, o aventureiro vai pular e vai vir até aqui. Vai. Eita! Você agora? Aham! Por que não foi o maneiro? Nada de costas! Nada de costas, galera! Vai! Agora você me filme e eu vou ter que fazer a mesma coisa que você! Hã? Agora você me filme e eu vou ter que fazer a mesma coisa que você! Primeiro ar de ponta, depois ar de costas! Tem um canal também do Dudu e Maria Castro! Agora é bem de ar de ponta na água, vai vir nadando até aqui! Ae! Ae! A guardar de costas! A guardar de costas! A guardar de costas! Dudu nada bem, pessoal! É um hospital para vocês, ainda fica trabalhando! É pra lá dar um mortal aí o Dudu, hein! Olha! Olha! Eu também tenho um vídeo cá! Esse é muito rico! agora é a Maria Fernando também vai pular 1,2,3 vai! DJ! Boa! Cadê o seu amor lá? Gente, era isso! Escreve no canal, clique no joinha e não sei nem... Fui! Tá aqui, tá aqui na água. Deixa eu pegar pra você. Galera, eu vou pegar meu louco! Ficou bem? Agora eu vou filmar o DJ Aventureiro pulando, galera. Quer pular de novo? Pra não espirrar em mim e pra não filmar em mim. Tá. Ela não filmou? Não sentava? Não. Galera, agradecendo aos mil inscritos do DJ Aventureiro! Agradecimento, vamos lá? 1, 2, 3, GO! GERÔNIMO! 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 E a Maria? Maria? Eu não gostei! Eu não gostei! Galera, vai uma corrida aí a Maria, hein? Aproveitando que eu tô sem ar porque ela tem mais chance que ela. Vai! 1, 2, 3, já! Ele tá! Ele tá! Vai, Maria! Gente, ele tá! Ganhei! Maria ganhou! Vamos! Ela vai dar o pulo na vitória! Ela vai dar o pulo na vitória! Aaaaaah! 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 Vamos de novo, Maria! Tá, Maria, vamos fazer a caminhar! Eu tô rindo e você ganhou! Conta! Olha lá! 3! 2! 1! 2! Vamos lá! Vamos ver quem vai ganhar! Se é o Dudu! Se é a amiguinha do Dudu! Vai! Vai! Vai lá! Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Ê! Ela ganhou! Agora de lá pra cá! Nada o braçado! Braçado! De lá pra cá! Vai! Conta de novo! 2! 1! 2! 1! Agora ele ganhou! Ela que ganhou! Qual é o seu nome? Luísa! Luísa! E você é o Dudu! Dudu! Do canal Dudu e Maria Carlos! Ele tá cansado gente! É isso aí! Não vai que o vento não deixa! Vamos filmar! Quase! O vento leva o guarda-sal! Quase! O vento leva o guarda-sal! Quase! O vento leva o guarda-sal! 1! 2! 1! 3! 1! 1! 1! 1! 1! 1! É a casa que a de ele aluga! E se interessar! Quiser alugar essa casa! Final Semana! Medisemana! Passar feriado! Qualquer dia! Tem piscina! 2! Quarta! Sala! Cozinha! Banheiro! Dois banheiros! Um banheiro! Uma suíte! Pessoal é só ligar! Entra em contato com a Camila! E fechar a hospedagem aqui! aqui ok olha quem vai entrar Dulcinea minha irmã ae palma palma a luz vai entrar na água olha alícia ela pega shampoo e creme porque ela tá voando olha a ducha é olha gente olha aqui o que eu vou fazer é vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ae legal 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 pula maria pula gerônimo é isso aí galera a liceia daqui a pouco vai entrar na água vai entrar na água e aí e aí escreve no canal do dj aventureiro na moral ver os vídeos de legal deixe seu like na moral Mãe!